Ai! Eu acho que tem um caverno por aqui. Aqui tem um ferro. Faz cinco! Acho que tem três ferros. Sai, sai, sai. Arreda, arreda. Ai! Ai! Ai, moleque. Desce na água. Isso. Ah, eu vou ter cobre aqui. Por que cobre não dá pra fazer nada? Acho que a gente tem que misturar a cobre com alguma coisa. Eu não sei com o que a gente tem que misturar, mas eu sei. Eu acho que tem que misturar com alguma coisa. Que é ver a... Aff, eu não sei. Pô... Ah, eu vou ter que matar um... Esqueleto com... Nossa, eu matei um esqueleto com uma picarita. Eu preciso carval. Pegando o coração. Pô, que me arredou? Nossa, que bug maldito. Sat. Lala, lalala, lalala... Já cansou de se la 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 la, né? Pôneis malditos! La 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 Florentina, Florentina, Florentina de Jesus! Eu sei lá o resto! Seu povo aí sabe muita coisa de Florentina de Jesus, né? Seu povo da sua cidade! A minha é muito longe da sua! E não tá lag? Por que parece que não está? Sei lag? Minas Gerais! As quatro horas do... da capital... Da capital do Minas Gerais, né? No Belo Horizonte! Memória de avião! Como assim? Já passou o Natal! Você tem que estar com... Você devia estar com aquele chapéuzinho reto assim pra cima! Tipo que ângulo! É porque já passou o Natal, né? É ano novo! Pô! Toma! Não é de pedra, né? Mais uma picareta! Eu queria saber de onde que tá vindo esse barulho de zumbi aqui! Eu tenho uma picareta! Por que você é vitinho? É? É... 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 Estou misturando meu cobre com o Tinho! Não deu! Eu vou pegar esse daqui A sereta é com picareta, né? Fez picareta de quê? Ah, a gente precisa de mais ferro A gente precisa de oito ferro Valentina, Valentina, de fazer aquele negócio de máquina Machine Ok, dá pra fazer o Mercerator Eu vou ver no Ikea Do mod No Cial Craft Ikea A gente precisa de oito Refiné Negócio, o quê? Pera, deixa eu ver se precisa Mistureator Mas a gente precisa de pilha mesmo Precisamos de três flint Temos duas pedras Temos Machine Machine E se só precisa de oito ferro Se me dá oito ferro que eu faço E pilha E um eletronic circuit Deixa eu ver como faz o eletronic circuit A gente vai precisar de De nove ferro Me dá mais uma ferro Eu preciso de machine Lock E rom Messerator 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 De Jesus I split Eu posso esquecer do J Lol E E E Eu E E É, a gente vai precisar de essa arma. Eu sei onde que tem. Não tem cobre aqui, não? Oh, me dá cobre. Cadê você? Vamos ver De outro, de outro, de outro, de outro É verdade Pegou